BBC Lê Os adolescentes que desafiaram Stalin e sobreviveram para contar a história Reportagem de Andrei Zakharov e Katerina Kinkulova, da BBC News Rússia Publicada pela BBC News Brasil, em 3 de março de 2023 Lida por Silvia Salek Quando o líder soviético, Josef Stalin, morreu em 5 de março de 1953 Parecia que toda a União Soviética havia mergulhado em um luto Mas nem todos choraram a morte de um líder responsável pela morte de milhões de pessoas Por causa de fome ou perseguição e pelo empobrecimento de grande parte da população Durante as quase três décadas em que esteve no poder, Stalin governou com mão de ferro Reprimindo vozes dissidentes com intensa brutalidade Mesmo assim, houve protestos na União Soviética Eles não eram frequentes ou em grande escala Mas indicavam que muitos discordavam do regime totalitário Um desses protestos foi protagonizado por três adolescentes Ele ocorreu em Chelyabinsk, uma cidade industrial nos Urais Uma região montanhosa que separa as partes, europeia e asiática, da Rússia A cidade abrigava uma fábrica de tratores Um dia, na primavera de 1946, três adolescentes começaram a espalhar panfletos no centro da cidade Observados por moradores na fila para comprar comida Os meninos não tinham cola Então usaram pão embebido em água para colar as folhas de papel Arrancadas de seus cadernos escolares em paredes e postes Pessoas famintas insurjam-se e lutem Dizia um dos panfletos rabiscado à mão por um aluno Uma mulher na fila leu o panfleto Uma pessoa inteligente escreveu isso Comentou ela Os jovens eram Alexander Poliakov, conhecido como Shura Mikhail Ullman, conhecido como Misha E Yevgeny Gershovich, conhecido como Genia Eles tinham 13 anos na época Shura era o líder do grupo Sua família era originária de Kharkiv, na Ucrânia E ele foi levado para os Urais com sua mãe, avó, irmã e tia A família de cinco pessoas dividia um quarto A cidade tinha dificuldades para acomodar refugiados de guerra O pai de Shura Poliakov havia sido morto na Segunda Guerra Mundial Sua mãe agora sustentava a família trabalhando como advogada Genia Gershovich também estava crescendo sem a presença do pai Mas por um motivo diferente Ele nasceu em Leningrado Em 1934, seu pai foi preso Falsamente acusado de pertencer a uma rede clandestina Que planejava derrubar o governo Ele desapareceu sem deixar vestígios Para manter seus dois filhos seguros A mãe de Genia se mudou para Shelyabinsk Apesar de seu marido ter sido considerado um inimigo do povo Ela conseguiu um emprego como professora do ensino médio O pai de Genia havia sido executado antes da guerra Mas a família ficou sabendo de sua morte muito depois O terceiro adolescente, Misha Ullman Assim como Genia, também era de Leningrado Mas sua família permanecia unida Seus pais haviam se mudado para Shelyabinsk No início da guerra Para trabalhar na fábrica de tratores Que na época fabricava tanques de guerra E não equipamentos agrícolas Em Shelyabinsk, a família de Misha vivia em um pequeno quarto E era obrigada a dividir o espaço com um estranho A sala era dividida por um lençol pendurado em um varal Os três meninos frequentaram a mesma escola Misha e Genia chegaram a compartilhar a mesma mesa na sala de aula Mesmo com apenas 13 anos Os meninos já liam as obras de Marx, Lenin, Stalin Como parte do currículo escolar Eles aprenderam com esses livros Que injustiças deveriam ser contestadas Eles também estudaram cuidadosamente A letra da Internacional Um hino do movimento operário Escrito na década de 1870 Por um revolucionário francês Que era entoado em movimentos por justiça social A música serviu como hino nacional soviético Entre 1922 e 1944 Os meninos não conseguiam acreditar que a letra Que convocava as massas a se levantarem contra a desigualdade social Não fosse proibida na União Soviética Os três adolescentes e suas famílias Enfrentaram grandes dificuldades econômicas Vivendo à beira da fome Com as rações alimentares do pós-guerra Havia uma piada popular na União Soviética Sobre a época em que os líderes dos Estados Unidos Do Reino Unido e da União Soviética Reunidos na Conferência de Yalta Em fevereiro de 1945 Perto do fim da guerra Discutiam qual método deveria ser usado Para executar Hitler Segundo a piada O britânico Winston Churchill Sugere o enforcamento O americano Franklin Roosevelt Sugere a cadeira elétrica E Stalin diz que a maneira mais eficaz Seria alimentar Hitler Com rações de comida soviética Os outros dois concordam Que esse seria o castigo mais cruel Mas nem todos na União Soviética Eram obrigados a conviver com as escassas rações Os três meninos tinham um colega de classe Cujo pai era diretor da fábrica local O estilo de vida do colega Era completamente diferente do deles Ele era levado para a escola por um motorista Tinha na lancheira Uma comida muito melhor E em sua festa de aniversário Os meninos puderam provar água com gás E assistir a filmes de Charlie Chaplin Projetados em uma parede Desnecessário dizer que a família do diretor Não morava em um quarto Compartilhado com um estranho Mas desfrutava de acomodações Espaçosas e confortáveis Tudo isso parecia algo Saído de um conto de fadas As condições de vida dos trabalhadores Da fábrica de Chelyabinsk Eram difíceis mesmo antes da guerra Muitos viviam em porões e abrigos Com o início da guerra Chelyabinsk enfrentou uma invasão de refugiados Das regiões ocidentais da Rússia O que piorou as condições de vida de todos Em dezembro de 1943 A direção da fábrica descobriu Que até 300 trabalhadores Dormiam no chão da fábrica Por não ter para onde ir Alguns disseram que não tinham roupas de inverno Outros, nenhum calçado Eles mal tinham como deixar a fábrica Embora as pessoas estivessem preparadas Para aguentar as adversidades da guerra Assim que o conflito terminou A paciência de muitos se esgotou Embora felizes com a derrota da Alemanha nazista Muitos em Chelyabinsk Estavam cansados da constante humilhação De viver na miséria Os três meninos Ouviam os adultos reclamarem De acomodações úmidas no porão Sopa feita de urtigas Falta de sabão por quatro anos E muitos outros problemas Eles viviam em pobreza extrema E sentiam que tinham muito pouco a perder Eles estavam cada vez mais revoltados Com a injustiça que observavam diariamente Em contraste com a propaganda soviética Um dia, em abril de 1946 Os meninos arrancaram uma página De um caderno escolar E escreveram Camaradas, trabalhadores Olhem ao seu redor O governo vinha atribuindo Seus problemas à guerra Mas a guerra acabou Suas condições melhoraram? Não O que o governo deu a vocês? Nada Seus filhos estão com fome Mas vocês estão tendo que ouvir Histórias de uma infância feliz Camaradas, olhem ao redor E percebam o que realmente está acontecendo No começo, os meninos distribuíam E colavam seus panfletos apenas à noite Mas em poucos dias Eles se tornaram mais ousados E pararam de se preocupar com as consequências Eles até conseguiram a ajuda De alguns de seus colegas de classe Os temidos agentes da NKVD A polícia secreta Que posteriormente se tornaria a KGB E hoje se chama FSB Rapidamente souberam da situação E descobriram que os panfletos Que criticavam o governo Eram feitos por crianças em idade escolar As escolas fizeram checagens Na caligrafia de cada aluno Para identificar os culpados As crianças em Chelyabinsk Foram obrigadas a escrever palavras como Camarada e infância feliz E Evgeny Gershowitz Ou Genia Foi o primeiro a ser preso Depois foi Alexander Poliakov O Shura E no final de maio de 1946 Micael Ullmann O Misha Suas famílias ficaram apavoradas Os meninos enfrentaram interrogatórios implacáveis Por parte dos serviços de segurança Que os acusavam de serem simpatizantes do nazismo Os adolescentes, marxistas devotos Ficaram indignados Genia e Shura Foram julgados em agosto de 1946 E considerados culpados De espalhar propaganda anti-soviética Eles foram condenados a três anos de prisão juvenil Mais tarde, já adultos Relataram que foi uma época horrenda Que eram constantemente perseguidos E espancados por outros jovens internos Misha teve sorte Como não tinha completado 14 anos na época da prisão Escapou da punição Sua família voltou rapidamente para Leningrado Para ficar longe dos serviços de segurança de Shelyabinsk De certa forma Genia e Shura também tiveram sorte Já que foram soltos ainda no final de 1946 Com suspensão de suas penas Talvez a pouca idade dos meninos Os tenha ajudado a escapar de consequências muito mais severas Mas também é possível Que os serviços de segurança e os juízes Tenham ficado impressionados Com a convicção dos adolescentes rebeldes Que apesar de viverem Em um dos regimes mais totalitários da história Acreditaram que poderiam protestar Contra a injustiça social E obrigar o governo a melhorar A vida dos trabalhadores Já adultos Tanto Misha quanto Shura Imigraram para Israel Alexander Poliakov Shura Ainda mora no país com a esposa Foi onde a BBC conseguiu falar com ele Depois de adulto Mikhail Wuhlman, o Misha Se mudou para a Austrália Onde morreu em 2021 Evgeny Gershovitch, o Genia Foi preso novamente No final dos anos 1940 Logo depois de ser expulso da universidade Acusado de ter tendências anti-soviéticas Ele foi condenado a 10 anos de prisão Mas foi libertado logo após a morte de Stalin Junto com milhões de outras vítimas de repressão Genia morreu na década de 2010 Você ouviu a reportagem Os adolescentes que desafiaram Stalin E sobreviveram para contar a história Publicada pela BBC News Brasil Em 3 de março de 2023 O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL